Quem Já Passou Por Essa Vida A Vida Só Se Dá Pra Quem Se Deu Pra Quem Amou, Pra Quem Chorou, Pra Quem Sofreu Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Nunca Vai Ter Nada Não Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Nunca Vai Ter Nada Não Não Há Mal Pior Do Que A Dispensa Mesmo Amor Que Não Compensa É Melhor Que A Solidão Abre Os Teus Braços Meu Irmão Deixa Cair Pra Que Somar Se A Gente Pode Dividir Eu Francamente Já Não Quero Nem Saber De Quem Não Vai Porque Tem Medo De Sofrer Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão Quem Já Passou Por Essa Vida E Não Viveu Quem Já Passou Por Essa Vida Quem Já Passou Por Essa Vida Pode Ser Mais Mas Sabe Menos Do Que Eu Sabe Menos Do Que Eu Porque A Vida Só Se Dá Pra Quem Se Deu Pra Quem Se Deu Pra Quem Amou Pra Quem Chorou Pra Quem Sofreu Pra Quem Sofreu Quem Nunca Curtiu Uma Paixão Ai De Quem Não Rasga O Coração Ai De Quem Não Rasga O Coração Ai De Quem Não Rasga O Coração Quem Nunca Vai Ter Perdão Ai De Quem Não Rasga O Coração Esse Não Vai Ter Perdão TSE Não Vai Ter Perdão 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 Obrigado.